No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Urucânia anunciou a retificação do concurso público, organizado pelo Fundep, que tem como objetivo preencher 240 vagas, com candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever, no período do dia 17 de outubro de 2022 até o dia 25 de novembro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 40 a R$ 100. O concurso público terá validade de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da administração pública. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.